Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do Há Vida no FM, antes de começar este vídeo quero deixar os agradecimentos ao pessoal pelo apoio brutal que tive no primeiro vídeo, nunca pensei que ia alcançar aqueles números, apesar de não ser números grandes, mas brutal apoio, muito obrigado, coloquem gosto neste vídeo, subscrevam o canal, no último vídeo esqueci de dizer isso e ele bem na cabeça do patrão e bem, não se esqueçam, subscrevam, coloquem gosto, aproveitem e visitem o site do Fireplay, um dos nossos parceiros, tem artigos dos nossos colaboradores, dos nossos amigos Ruth, Braz, passem por lá, tem artigos muito bons, tem artigos de outras modalidades, outros assuntos que os podem interessar, visitem, façam isso, e vamos passar para o que importa, para o nosso save, aqui no Amarante, onde finalmente conseguimos a tão vicinada subida à 1ª divisão, foi, 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 foi uma época muito engraçada e finalmente consegui colocar o meu Amarante na 1ª divisão, conseguindo uma proeza de, desde a 1ª divisão até à 1ª, ora então, vamos lá então, passar a parte que importa, mostrar-vos aqui a tabela classificativa, para começar já por aqui, o nosso objetivo, como podem ver, era evitar a descida e conseguimos ser campeões, na última jornada, contra um Estoril, com uma equipa muito boa, na última jornada, fomos campeões contra o Estoril, a última jornada foi contra o Estoril, deixa-me aqui mostrar a agenda para vocês verem, é o parque aqui contra o Oliveira do Hospital Termi, o Estoril não cedeu e fomos aqui ganhar 1-0 em casa contra o Estoril, já tínhamos ganho a primeira mão, ou seja, tínhamos vantagem sobre o Estoril, foi um jogo de sentido único, é verdade que aqui a expulsão do Bernardo e tal ajudou-me imenso, não vou dizer que não, e ganhamos só do penalti, mas as estatísticas falam para si, é verdade, conseguimos ser campeões nesta divisão muito complicada, onde vocês podem ver, tem equipas muito fortes, subi em primeiro, campeão, Estoril em segundo, o Nacional vai ao playoff, Bifica B, Rio A, Bacarante Viseu, o Vizal desceu, o Vizal desceu à Liga 3, foi um ano, foi um ano bem conseguido, estava aqui a divisão da época, era a descida, não era isto que eu vos queria mostrar, mas conseguimos estar quase sempre por cima da tabela, nunca tivemos uma descida assim, muito acentuada, agora não estou conseguindo mostrar o que eu queria mostrar, era isto, exatamente. começamos aqui na primeira jornada, 13ª e depois foi sempre para subir, chegámos ao segundo lugar, na jornada número 6, estabilizámos, subimos a 1º e depois foi desde a jornada 16 até a jornada 32 em 1º, deixámos a 2º na jornada 33 e voltámos a 1ª na última jornada. quem contribuiu para esta grande época do CES foi novamente o nosso Pedro Soares. O nosso Pedro Soares na outra época, divis as lesões, não conseguiu ajudar muito, como já tinha mostrado no outro vídeo, 10 golos apenas, mas esta vez, em 33 jogos, marca 23 golos ou assistências, muito se deve ao Pedro Soares, que mais uma vez, como disse no outro vídeo, não tem os atributos para ir além, também, não tem 12 finalizações, 30 a 10, mas que marcou o gol que se forçou, marcou. E ao lado de Pedro Soares, é este Regen, ou Regen, este jogador criado pelo jogo, que muitos de nós jogadores afiamos que gostámos, um alemão de 19 anos de buscar livre, tinha sido o Bayern, mas buscar livre, duas assistências, 6 golos em 34 jogos, também não tem os atributos, perdeu mais, mas foi fulcrá-lo naquela lateral esquerda, a assistir o Pedro Soares, principalmente. Bursac, um guarda-reço que fui buscar ao Vizela, tive que desembolsar algum dinheirito, algum dinheirito para aquilo que é as minhas finanças, 65 mil euros, apesar de ter subido muitos golos, salvou muito, salvou muito, e tenho uns atributos interessantes, 25 anos, não é velho, é internacional pelo Canadá, foi uma boa contratação, o Pedro Soares foi mais vezes melhor em campo, posso ir à parte das transferências, tive que recorrer aos empréstimos, porque as finanças, aliás, antes de ir à transferência posso mostrar as finanças, isto é pior que ao Porto, estas finanças estão pior que ao Porto, o saldo global, 2 milhões e meio negativos, raramente tinha lucro, apesar deste mês ter aqui uma receita, mas tive que recorrer-me muito aos empréstimos, e posso-me mostrar aqui uma histórica de transferências, assim como o computador permitir. Ora então, fui buscar este Regen Nasri, meio campista, gosto dos atributos, está a descer aqui um bocado, 18 anos, foi praticamente o meu titular, fui buscar este Central Maxx, muito ao Blackburn, o Gabriel Tavares mais um ano, fui buscar o Gabriel Tavares, mas esta vez estive ali um pequeno roufo, porque não se mostrou tão importante, apesar de ter aqui, no início ainda jogou, 2 gols, 2 gols, 3 assistentes, 26 jogos, mas ali a uma altura de fevereiro, março, o treinador disse que não estava a gostar da pouca aposta que eu tinha nele, e decidiu alcançar o empréstimo. A seguir ao garoto tabaco, fui buscar também este ponto de lança ao Torriense, que também, em janeiro, o último dia do mercado, o Torriense não gosta do pouco que eu estou a utilizar, corta, eu tento arranjar um avançado, mas o FM assim não permitiu, ou seja, eu fiz metade do ano, só com o Pedro Soares e o famoso Betinho, aquele jogador que foi buscar as treinidades, que nem jogou, ou seja, os jogos que tive que inventar, ainda sem jogar sem ponta lança, porque valiam uns dias que o Pedro Soares tinha lozinado. Depois do Maxx Davies, fui buscar o Thomas Keller à Alemanha, foram os meus dois centrais, o Davi de Vinhas, sem contrato, pode ainda haver alguma coisa, estava ali entre 75 mil euros e 500 mil euros, ainda pode render alguma coisa, os outros não são assim maus, ainda pode boletar alguma coisa, fui buscar o Pedro por empréstimo, mas também não me rendeu grande coisa, é um jogador que eu conhecia sempre à Académica, mas não me rendeu grande coisa, o Francisco Neto, o meu aula de Direito, 20 anos, este rapaz ajudou-me imenso, num papel que eu nunca pensei que ia ser, que eu nunca utilizei para começar, esta época e esta época, em particular a nível tático, joguei de formas que nunca tinha jogado, nunca me senti confortável para jogar e que me correu super bem, já vos mostro, mas o Francisco Neto jogou a médio-direito, como organizador aberto, o Francisco Neto, sete golos, 9 assistências, 4 vezes ao menos de jogo, em 32 jogos, emprestado pelo Benfica, de seguida fui buscar o Miguel Sousa, o meio-campista, ao Mafra, nada especial, era mais expediente, a seguir ao Miguel Sousa, fui buscar o João Mendes ao Porto Imanense, lateral esquerdo, que atualmente, em realidade, é do Porto, passei-me ao titular, mas acabou por ser o Sec do Porto Imanense, o meu titular, fui buscar, como tu dizesse, o Bursac, o meu guarda-titular ao Vizela, em janeiro, em janeiro, fui buscar o Alex Cardeiro ao Abiedo, a número 10, impecável jogador, tenho pena, não consegui ficar com ele, porque há 23 anos, tenho uma margem grande de progressão, cheguei em janeiro, 15 jogos, 5 assistências, só foi chegar em janeiro, de seguida, foi mais o Pedro Lima, um meio-campista, mostrou-se melhor com o Miguel Sousa do Mafra, fez os últimos jogos do titular, gostei do que vi, pode vir a evoluir e até render algum dinheiro. O Moá, o famoso Moá, tive que vender ele em janeiro, ele quis sair, foi para o Rio A, o Rio A, que terminou a época em quinto, mas ele assim o quis, rendeu 800 mil euros, apenas 800 mil euros, que não foi natural para mim, aparentemente quando eu contratei aqui, já nem me lembrava, 50% ia para o Hércules, ou seja, recebi 400 mil euros só, e foram essas transferências. Agora vamos para passar à parte tática, a nível tático, joguei assim, ou seja, vou ser mais certo, assim, nunca me senti muito confortável no FM, nunca soube jogar no FM com um construtor de jogo avançado aqui, nem com um meio-direito, com um organizador aberto, nem com um meio-esquerdo, assim, nunca, nunca, nunca me habituei, foi sempre, o meu sistema estático foi sempre extremos, 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 direito-esquerdo, três médios, três centrais, os aulas mais subidos, foi a primeira vez que experimentei esta tática, e rendeu-me super bem, rendeu-me super bem, a nível da Liga foram, foram, então, 21 vitórias, 6 empates, 7 derrotas, 65 gols marcados, desta vez nos fomos tantos como no Otomérico, não fomos a melhor defesa, suponho, aliás, fomos a melhor defesa, melhorámos a nível defensivo, também ajudaram aqueles dois centrais enormes, e, pá, e o que eu posso-vos mostrar é que o jogo é, dentro deste, nunca variei, cruzamentos rasteiros, Pedro Soares aparecia sempre para encostar, era impressionante, ainda falhei uns quantos penaltos do Pedro Soares, em transição era assim que eu jogava, para vocês terem uma ideia, a nível da forma defensiva era esta, a nível de bolas paradas, a única diferença, que, eu não, bolas paradas, ainda sou sincero, sou um pouco leigo, mas a nível de cantos, opterei para curto, ou seja, isto tinha muitas vantagens, vantagens como tem muitas coisas no FM, a principal vantagem era que muitas vezes, ou seja, o batador cantos batia para aqui, e o jogador voltava a retribuir a vó, e muitas vezes era apanhado em fora de jogo, mas, uma parte das vezes, este jogador aqui, apanhava a defensiva contraira em contrapé, e cruzava tenso, cruzava rasteiro, e quase sempre era gol, foi um grande truque que encontrei aqui, muitos já devem saber, mas eu só encontrei aqui, agora encontrei eu aqui, comigo, em relação aos libros, não mexi em nada, lançamentos curtos, nisto mesmo, não mexi muito, pronto, a nível tático foi isto, a nível das competições, fui campeão, subiu a liga, na taça foi eliminado cedo demais, aqui na taça de liga também, Pedro Soares, 23 gols, como vocês, como vos mostrei, as finanças horríveis, como vocês viram, o plantel, basicamente era este, alguns jogadores da época passada, muito desimpréstimo, como vocês viram, está aqui o famoso Betinho, não jogou, praticamente, o Sambu, consegui Sambu, o Sambu ficou, o Valdeiaz, praticamente foi um plantel muito da época passada, mas os impressos que fui buscar, que eram super importantes, já temos aqui um amigável, fomos convidados para uma competição, onde vai estar presente o Adilal, vamos ver quem é que eu consegui manter para a próxima época, consegui, o principal que era subir, fui campeão, já não conseguia fazer algo com o Amarante há muitos FMs atrás, também já não pegava no Amarante há muito tempo, depois teve a evitar descida, começamos a chegar à primeira, agora o objetivo era ser campeão na primeira, será que vou conseguir, será que vai demorar muito tempo, será que vai durar pouco, vamos ver, mas o objetivo é, agora levar o Amarante onde der, porque vou ter que, a nível financeiro, não sei como é que vai ser, está muito mal, depois o Sub-19, acho que agora, assumindo a primeira divisão, vou ter uma equipa no Júnior, porque a minha formação não é nada especial, é muito fraca, vamos ver que eu consigo retirar aqui da formação, tem aqui, nota que posso chegar aos 3,5 estrelas na especial, mas, vamos ver que eu vou conseguir fazer daqui, aqui para a frente, seria a primeira, era o importante, ser campeão na segunda, brutal, a dinâmica na equipa, está muito boa, vamos ver se eu consigo fazer o Amarante com os jogadores, vamos ver o que é que vai ser daqui para a frente. Mais uma vez, obrigado pelo feedback, pelo apoio, tem sido brutal, pode adorar gravar, é só para o segundo episódio, mas, dá-me sempre mais vontade de jogar, e mostrar coisas, sigam-me nas minhas redes sociais, tenho a vida no FM, onde só coloco coisas no FM, tenho o Alé Portales, que é onde é mesmo a minha rede pessoal, sigam o Futebol Gosto aqui no YouTube, não se esqueçam, coloquem gosto, vamos ter coisas aí para a frente, para além do FM, vai vir Euro, o Futebol Gosto não para, nós não paramos, fazemos isto por gosto, está a ser uma jornada muito engraçada, e, não se esqueçam, coloquem gosto, obrigado pelo apoio e até ao próximo vídeo.